Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. O assunto agora é esporte e não é futebol, não. Hoje nós vamos falar do beisebol, que apesar de não ter muita tradição por aqui, aos poucos tem conquistado vários atletas. Tanto que nesse fim de semana, foi realizado em Várzea Grande o primeiro torneio juvenil da modalidade em Mato Grosso. Os times de Várzea Grande treinam neste campo há pouco mais de um ano. Tempo suficiente para muitos brasileirinhos trocarem o futebol pelo esporte ensinado pela comunidade japonesa. Já treino um ano aqui e achei muito legal, né? É por causa que eu fico mais perto dos meus amigos do que na escola, né? O jogo, ainda pouco tradicional por aqui, é muito popular nos Estados Unidos e no Japão. Gustavo pratica o esporte há mais de um ano e explica que o beisebol requer técnica e atenção. O beisebol é questão de tática. Um erro, o time pode fazer um ponto, dois pontos, três pontos. Depende muito da defesa e do ataque também. Participaram do torneio jogadores com idade entre 12 e 16 anos. Dois dos times são treinados pelo Yuta. O técnico de 23 anos veio do Japão no ano passado especialmente para treinar os meninos. Como ainda fala pouco a nossa língua, ele precisa da ajuda de Rafael para facilitar o entendimento com os meninos e com a nossa equipe também. Você está formando alguns times, tem talentos, são bons jogadores? Os brasileiros gostam de sácar, mas tem habilidade, então eu acho que é muito bom time. Pode ajudar a gente, Rafael? É, o brasileiro joga bem bola. Eles têm talento, né? Tem talento, aí depende do técnico. Depende do técnico, se o técnico ensinar bem, ele pode jogar bem, melhorar bastante. Na torcida, pais e mães são os principais incentivadores. Lúcia torce dobrado, já que os dois filhos estão em campo. O esporte é tradição na família, mas ela conta que no começo eles não gostavam de trocar o videogame pelos treinos. No começo o tio, que é o técnico, ele teve que fazer uma campanha para conseguir incentivar, para vir, dizendo que viria o técnico do Japão, para nós recebermos melhor e formarmos um time bacana aqui. Então, no começo foi mais difícil. A Associação Nipo Brasileira de Varzagrande, organizadora do torneio, já tem cerca de 80 praticantes. E segundo um dos diretores, eles participam de mais ou menos sete campeonatos por ano. Tem crianças que começaram há um ano e todo sábado vem aparecendo novos atletas. Pessoal interessado em treinar.